Esse canal é muito bom! Menino! O que você tá assistindo? O Clube dos Amigos! Fala galera! Aqui do Clube dos Amigos Hoje a gente tá aqui pra mostrar Eu já tô usando meu fone novo Então bora lá! Vocês tão vendo que eu tô com a chave, né? Não tô entendendo nada, não falo nada Porque eu tô com a chave na mão Olha o celular Eu ganhei uma chave Cadeira! A chave com o diário! Eu vou abrir ele, só não vou mostrar o segredo Que eu já... né? Tu já mostrou isso daqui em outro vídeo, né? Sim, mas eu não vou mostrar de novo, né? Porque eu também ganhei elas A gente pode fazer live Se vocês conseguirem... Se vocês deram live Pronto, ó! Aqui tem um cadeado Parece um bolso Eu já disse isso E olha só Agora bora abrir Deixa eu abrir aqui, ó Ó, aí tem tipo uma travinha aqui, ó Calma Aqui, ó Tá vendo essa travinha aqui, ó? Foco a câmera Pra você, ó Focou já Ó, mesmo sendo cadeado Não dá pra abrir Por isso que tem que colocar assim Ele prende... Aqui, ó Parece que o diário é grande Mas não é Esse diário Isso daí é só um caderninho Eu tiro o caderninho aí pra mostrar isso Caderninho Isso daqui é tipo uma capa Né? Pra guardar o diário Pra tipo assim Você não deixar espalhado Ele pra um campo Perdido Aqui Eu não posso mostrar Eu mostro uma folha branca Ah, não vai dar pra ler mesmo Aqui uma folha rosa E outra Aqui a capa bem bonita Vem rosa e roxa, né? É Aqui Guardar Colocar a travinha E a gente ainda não só vai mostrar Como a gente vai brincar com eles Com o meu diário eu não vou brincar Mas eu vou escrever alguma coisa daqui Porque não posso falar Cadê o meu bonequinho de lego? Gabriel vai pegar lá Enquanto eu vou mostrando a minha coisa Mas pra cá não Eu tenho que deixar uma lego Eu não peguei não Gente Tô tentando aqui Deixar esse cadeado Porque esse cadeado Você fica perto Calma Uma hora depois Eu Dá Deixar esse bonequinho Gabriel Tô botando Eu não consigo fechar esse cadeado Quer que eu feche? Quer ver que Gabriel fechei um segundo? A chave que abre É as linhas Mas uma pode quebrar Parece que é a chave de plástico Né, Gabriel? Parece que esse cadeado não quer fechar Quase Deixa eu tentar fechar Porque eu não quer ficar Não quer ficar Mentira Que já estragou no primeiro dia Não, Gabriel Não estragou não É a gente que não sabe fechar mesmo Porque demorou assim também Que eu fechar Quando eu fui escrever É porque eu fechar logo da primeira Deixa assim Que a gente resolve Vai falando aí Algumas coisas que você ganhou Enquanto eu vou ajeitando Eu não vou entrar na minha rede social não ainda Que eu ainda não tenho Então Eu não sei o que eu gosto Eu vou falar no Whatsapp Em um vídeo Brincadeira Não vou Não sei se vocês ouviram Não deporem não Claro que não Deu por favor O que foi? A gente quer fazer tudo de bom para vocês Ó Aqui tá slime Se vocês estão descantando É Timobel Bora lá Maria Vem Eu vou lá e volto Então Olá Ela pode até me dar o cadeado do dela Tá É Mas gente O cadeado quebrou mesmo Quebrou mesmo Então Vamos falando Gabriel não é para ficar estourando não Que dá para ouvir E vocês estão Onde Eu acho que no alto parece balada Calma Ela foi lá né gente Mente o cadeado Ai É boa Missa Mousca Miguei Mãos Missa Tu Ti 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 Ó Missa Mousca Miguei Missa Mousca Gente, ó, minha prima tem dois diários, né? Então eu acho que eu vou pedir um cadeado do dela, né? Né? Que eu posso pedir um cadeado do Delayla? Sim. Miki, gente, eu posso sair daqui. Calma, eu vou tentar fazer uma coisa. Vou encaixar aqui a chave. Vou enfiar aqui. Ai, meu Deus, ai meu Deus. Enfilou e vou tentar fechar. Que deu certo. Ó, mostra aí! Mas não é nessa situação que eu consegui. Eu enfiei a chave e fechei. Caraca, gente, o que aconteceu foi histórico. Então, se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like. Gente, isso foi uma mintagem. Vem, Maria. Calma. E a outra coisa que eu ganhei, um slime. Eu já mostrei. Deixa eu mostrar pra eles. Jogar um pouco do Minecraft. Jogar um pouco do Minecraft. Jogar um pouco do Minecraft. Não é o original, né? Eu tenho o original, mas ele não tem. E o pai tá roladão. Eu vou entrar no meu mundo e eu não consigo. Quer ver minha casa? Como ela ficou bonita, cadê ela? Mentira, eu nasci longe da minha casa. E tu fez uma? Fez. E grande. Tô brincando. Foi só pra passar uma noite. Tu tava em sobrevivência? Não. Acho que ele tava. Não, eu tô falando quando tu fez essa casa que tu tava em sobrevivência. Não. Calma, deixa eu cortar isso daí pra ver nele. O Gabriel ainda tá aberto. Ele fechou e abriu, eu acho. Tu não pode revelar o nome da nossa morna. Mas tu já revelou, né? A gente já revelou. Entrei numa rabina abandonada. Lava! Deixa eu aumentar aqui. Tão ouvindo? Tão ouvindo, ó. Cadê? Não dá pra ouvir, não. Isso aqui. Com certeza. Ó, mexe no sistema. Com certeza, nessa rabina vai ter alienígenas. Não, monstros. Meu Deus, olha isso. Mas, olha. Mas, olha. Isso fecha quando a chave tá ali. Deixa eu enfiar pra chave. Não. Na rabina tem um parkour, isso. Mas, se cair aqui no chão, é uma caverna assim. Mas, se cair no chão, pelo menos cai na água, que não machuca. Gente, isso tem pra fechar aqui mesmo. Você tá ficando de noite. Então, vou pegar uma cama aqui. Mas, Luiz, deixa aí só daí do dinheiro pra depois. Dorme. Fechou? Deixa eu colocar aqui a chave. Tô prendendo, né? Fechou. Não mexe, né? Sim. Porque, senão, ele pode... Ah, só caiu. Eu vou deixar ele com a chave assim, que foi com a chave que ele fechou. Eita, zumbi. Alienígena. Ele tá jogando sobrevivência? Não. Alienígena. Olha esse parkour. Que bosta. Nossos pais deuses, a gente falou só bosta. 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 Não revela uma segreda, não. Não. Por quê? Por quê? Ah, mas minha mãe... Deixa eu porque tem... Porque tem vezes que eu falo sem querer. Não. Mas vezes que eu falo sem querer, ela não bate na água. Bota aqui na água do que eu quero. Tipo quando você fala... Eu te amo. Gabriel disse que o rock'n'roll fala... Não fala. Pesquise rock'n'roll falando coisas. Rock'n'roll falando eu te amo. Né? Caraca, olha isso que eu achei. O fundo de quintal. Gabriel que olha isso, né? Eles falam assim. Não, é nosso livro que... Assiste rock'n'roll, vai trisca o leite. Machu's com leite. Aonde machu's com leite é rock'n'roll, Gabriel? Não, ele não me assiste. O rock'n'roll vai trisca o leite. Eu te esqueci. Eu te pegoi comigo. Olha, ele vai trisca o leite. Deixa eu ouvir o meu irmão, vai trisca o leite. Ah, não. Não fala mais, não. Não fala mais, não. Caraca, essa caverna não acaba. Dá pra cá. Da onde? Da onde? Machu's com leite. Machu's com leite. Eu quero leite. É comparado a bunda de novo. Esse álcool aqui tá... Bota a zica. Ó, Gabriel, é verdade. Ele só fecha quando a chave tá com ele. Pronto, tá fechado. Então, bota, 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 bota. Qualquer coisa eu pego... Olha isso que eu vou fazer. Ó, Mariel. Ló, areia. Não é curado mais. Ó, isso daqui é cascalho. Olha o que eu vou fazer cascalho. Entrei dentro do cascalho, gente. Como que tu fez isso? É fácil. Deixa que eu abraço o cascalho. É Minecraft original, viu, gente? Não, eu já falei que eu falo. É Craft Man. Ó, ele cai, né? O cascalho? Ó. Ele cai, né? O cascalho e ele chegou propagando. Que nesse Craft Man... Liga muita prova. Ó, espera. É, não, só o Ronald. Ó. Caiu! Tu nem viu ele caindo, olha. Eu vi. No meu manipulação. Caiu! Então, aí, eu fazia isso. Faço isso, faço isso. E entrou dentro do cascalho. Agora eu virei... Eu vi um que tem como você entrar dentro da árvore. Não foi, Caio. Entrei dentro da árvore. Eu joguei o olho de Ender, né? Dentro da árvore. E... Um. Agora eu tô assim, pô, vou lá. É Marcelino ali, esposa de Tickle. A gente tanto tá falando que ele ia se chamar por mão, sabe? O que é que a gente falou? O quê? O que? O slime. Habilidades que eu cresço. Eu vou colocar slime na câmera de boneco. Agora eu vou colocar aqui, ó. Sim. Olha como ficou. Olha como ficou, calma. Ah, estourou. Maria, tu revelou a identidade. Olha como ficou. Olha como ficou. Olha como ficou. Olha como ficou. Maria, tu quer ver a rapina? Olha, Gabriel. Gabriel, olha. Begue. Olha, que história. Olha, Gabriel. Que animal. Eu vou colocar de novo. Eu vou colocar de novo. Eu vou colocar de novo. Bota neles. Bota neles. Bota neles, pariu. Bota neles. Calma, deixa eu ir ver esse aqui. Tem que cuidar pra não grudar na câmera. Olha isso, Cotinho. Olha essa grama. Eu vou tentar ir pro deserto. Deixa aqui no seu sistema. Como é mesmo o negócio do que tá escrito Jason? É janeiro. Não, janeiro não é. Julho. Julho, agosto, ó. J de julho, A de agosto, S de setembro, O de outubro, Jason. Jason. É, mas o nome do Jason escreve aqui. Jason. Ih, tu. Olha como ficou a câmera ali pra mim. Parece que tá embaçado, né? Mas quando a gente ia... Imagina, tava embaçado. Eita, mexida. Ficou um pedacinho aqui. Ficou um pedacinho. Calma, eu tirei. Tirei ele aí. Tirei já. Oh. Deixa eu colocar. Parando, J. Esse pop de slime só cai. Só cai. Então foi isso, gente. Gente, esse cadeia tá fechado, gente. Espere. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam do vídeo com a principal do clube, quer dizer, deixa o like e se inscreve. Se você... Não, calma. Eu vou dar uma missa pra ele. Se você viu que alguns vídeos seus favoritos, tipo de bateria... Não, da bateria não sumiu. Mas algum vídeo sumiu que você gostava muito... É porque você não se inscreveu e deixe... Não. É porque a gente tá apagando alguns vídeos sem título. Tá ajeitando os títulos, né? Porque tem o Chaiu faz uma batalha de Beyé, Beyé. Ele foi escrever... Chaiu faz uma batalha de Beyblade e ele colocou... Chaiu, ponto, faz, ponto, una, ponto... Beyah, batalha de Beyah, 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 que ele ia falar... Eu continuo com o fone, é que eu tiro. Deixa aí. Tá bem game. Então foi isso. Não, calma. Deixa eu acabar o pico. O Chaiu, ponto... Vai, ponto... Não, eu não boto ponto, Maria. Mas tem um monte de ponto. É, mas eu não boto ponto não. Nem eu, querido. Então foi isso, gente. Pra vocês não gostarem, deixem o seu like. Ative o sininho das notificações. E com esse like na tela, tchau.